Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal. O vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre o meu Natal. Vou começar por um café da manhã, que a gente vai fazer em família, numa confeitaria aqui próxima. Vou só tomar um banho, me arrumar pra gente ir. E eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês esse café da manhã. Então, vem comigo! Então, já tô no meu café da manhã aqui, ó. Peguei aqui um mini hambúrguer, uma empadinha de camarão, esse aqui com geleia de pimenta, e peguei um cookiezinho colorido, não sei de que é, e um suco de maracujá. Muito bom! A Gabizinha pegou esse aqui. Acho que eu vou pegar um desse aqui, biscochinho. Pegou também um suco. E agora a gente vai tomar o nosso café. O Sandrinho chegou com o dele, ó. O suco de queijo. E é isso. Todo mundo comendo e feliz. Tô no segundo pratinho. Peguei agora uma espirra de camarão, uma de alho poró, esse enroladinho aqui de palmito, e pão sírio com... Esqueci o nome do queijo. Mas, enfim. Ah, tá! Esse aqui é pão sírio com ricota. Então, gente, voltando aqui, desde o café da manhã. Cheguei do café da manhã, já tarde. Já era meio-dia e 40. E ainda ia preparar o almoço. Não gravei o almoço. Amanhã foi bem corrida. E ainda tive que passar na loja. Deixa eu contar o que aconteceu. Ontem, meu esposo foi comprar a roupa dele usar hoje, na ceia de Natal. E aí, eu comprei um sutiã. E paguei separado, né? Junto com uma saia que a minha filha comprou. Fora a compra dele. Aí, eu cheguei em casa, percebi que o bendito do sutiã não estava com aquele botão de alarme. Não sei o que aconteceu. Porque eu paguei o sutiã. E aí, eu voltei hoje de manhã na loja. Levei o comprovante de compra. A mulher até pediu desculpa, porque ontem a loja estava muito cheia também. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiquei com muito medo. Eles pensarem que eu tinha roubado o sutiã. Mas é por isso que é muito importante quando fazermos uma compra, guardar o comprovante. Porque qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, vocês têm prova de que pagaram. E é isso. Já hidratei o meu cabelo. Vou fazer agora a unha da mão. Hidratei aqui. Aliás, coloquei uma máscara removedora de cravo. Está até um pouco vermelho aqui. E vou mostrar para vocês aqui. Comprei um presentinho para a minha cunhada. E eu fiz essa sacolinha aqui. Olha, que fofo. Fiz esse lacinho aqui, verde com vermelho. Fiz uma mini eco bag. Pena que eu não posso mostrar para vocês o que tem dentro. Fiz também já o meu pavê. Fiz um pavê de coco para levar. Todo ano eles me pedem um pavê. Todo ano eu levo de chocolate. Esse ano eu quis mudar. Fiz um pavê de coco. E quando ele estiver bem firmezinho, estiver frio, porque ele está um pouco quente, eu mostro aqui para vocês por cima como que ficou. A decoraçãozinha dele. Simples. Mas é uma receita muito boa, muito fácil de fazer. Qualquer dia desse eu mostro aqui para vocês também. E é isso. Agora eu vou fazer a unha da mão. E mais tarde eu volto aqui para mostrar para vocês o meu look de Natal. Então, meninas, já estou pronto. Fiz uma maquiagem bem leve. Quase nada. Arrumei o cabelo. Olha o cabelo. Bem arrumada. Coloquei esse vestido midi e essa sandalinha nude de acessório. Ah, fiz minha unha de acessório. Coloquei essa pulseira que minha mãe me deu. Esse brinco e o colazinho. E estou prontinha. Vou mostrar para vocês depois a minha sobremesa. Então, essa foi a sobremesa que eu fiz. Fiz um pavê de coco. Depois eu torrei o coco ralado. Coloquei por cima. Isso aqui é um pouquinho para mim. E piquei um pouquinho de coco. E esse é meu jantar. Uma colherzinha de arroz, peito de frango, uma batatinha, salpicão e um pouco de feijão tropeiro. Agora eu vou jantar. E então, gente, são duas horas da manhã. Acabei de chegar da ceia de Natal. Estou morta de cansada. Pela cara já percebe-se, né? Amanhã eu tenho um almoço e amanhã eu gravo mais para vocês. Bom dia, gente. 25 de dezembro. Estou aqui com o fogão todo sujo. Umas panelas ali sujas. Estou fazendo aqui uma mini tapioca para eu tomar café. Tem mais uma bagunça aqui para arrumar. Depois eu vou fazer uma salada para levar para o almoço. Já coloquei aqui cenoura, uvagem, chuchu, cortadinhos em tirinhas. Deixar cozidinho aqui para eu inventar uma salada para eu levar para o almoço. Viemos ao mercado. Olha como está tudo deserto. Só que a gente chegou e o mercado está fechado. era para eu ter olhado no Instagram que eles têm página para ver se ia funcionar hoje. Não funciona. Agora vamos para casa. Fechado. Tudo fechado. Ainda não. Até pensei que o mercado ia estar aberto porque tem alguns que avisaram que ia estar aberto até as 19 horas. Mas enfim, voltando para casa. Então, gente, já estou aparecendo aqui já arrumada. Limpei a casa, fiz salada. Quando eu cheguei que a gente tinha ido ao mercado, estava tudo fechado. então, cheguei em casa, limpei tudo e agora estou no local, na casa da minha cunhada para o almoço. Coloquei essa blusa aqui, shortinho pita de onça. Coloquei aqui uma rasteirinha e esperar só as outras pessoas que vêm para o almoço também. O almoço está quase pronto e eu vou mostrar para vocês a salada que eu fiz. Almoço pronto, parofa, tem o restante salpicão de ontem, arroz, salada, chester, pernil, ali tem a salada de maionese e o refrigerante que não pode faltar. Gabi ali já está comendo. Blogueira. É blogueira. Sandrinha também vai colocar a dele. Então, gente, já cheguei em casa do almoço. Mostrar agora para vocês meus presentinhos de Natal. Ganhei esse fone de ouvido de um cliente. Esse livro de inteligência socioemocional, olha, da minha filha. Ganhei aqui um sutiã do meu esposo. Estava precisando também de um. Ganhei esses três panos de prata da minha cunhada. Super gostei deles porque eu também já ia comprar, né? Aí eu ganhei dela. Olha, gostei muito. E ganhei também esse chaveiro uma patinha de cachorro. Ganhei da sobrinha do meu esposo também. E agora eu vou mostrar para vocês o meu segredinho para desinchar. Então, o segredo para eu desinchar depois daquele final de semana de comidas boas é canela, o cravo da Índia e gengibre. Como essa garrafa aqui tem somente meio litro, eu vou colocar aqui só um pouquinho de cravo e dividir o pedaço de canela ao meio. Se fosse de um litro, eu ia precisar de dez dentinhos de cravo e um pedaço maior de canela. Aqui eu coloquei três rodelinhas bem finas de gengibre. O que eu faço? Coloco aqui dentro tudo. Eu gosto de fazer sempre à noite para tomar no outro dia porque fica bem mais concentrado. Prontinho. Coloquei tudo aqui dentro e agora agora vem com água quente opa e enche está derramando um pouco porque eu estou gravando ao contrário. Olha, enchei bastante com água fervendo mesmo. Aí eu venho tampo tampo bem e ele e deixo aqui para eu tomar no dia seguinte. Fica bem melhor assim porque o chá fica bem mais concentrado. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Aproveitei bastante o Natal, comi, comi sobremesa, não me privei de nada. Conta aí para mim como que foi o Natal de vocês. E agora é fazer uma dietazinha durante a semana para aproveitar a virada de ano porque é um momento de muita comida boa, de companhias boas e a gente também não engorda do Natal para o Ano Novo mas sim do Ano Novo até chegar o Natal. Então vamos aproveitar a família vamos aproveitar também as comidas que são gostosas. Não é isso? Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Quero pedir para você também me seguir lá no Instagram Cleane Cantagnetti eu vou deixar aqui. Então eu espero vocês no próximo vídeo.